Atenção Guarulhos e região, eu voltei aqui na Souza Motors e dessa vez eu estou no triciclo, 150 cilindradas e ainda com uma carroceria aqui que você pode trocar. Aqui o Marcos faz o projeto que você quiser. Se você quiser trocar essa carroceria por um food truck que está super em alta, ele vai realizar esse projeto pra você. E sabe quanto, gente? Apenas 10.999 reais. É isso mesmo que você está ouvindo. É uma grande oportunidade de negócio pra você. E, claro, tem também o modelo Cross. 150 cilindradas, sabe quanto? 6.999 reais. Um modelo super consagrado que eu tenho certeza que você já conhece. E que tal essa 150 aqui também? Você conhece esse modelo? Sabe quanto? Apenas 4.999. Agora eu vou te falar. Gente, o valor da 110, modelo super consagrado, o valor que eu vou te falar, você só encontra aqui na Souza Motors. Não existe esse valor em outro lugar. Sabe quanto? 3.999 reais. Corre já pra Souza Motors realizar o seu grande sonho. Olha só, Souza Motors está aqui na Avenida Tiradentes, número 3.091, próximo ao SAI, em Guarulhos. E o telefone pra contato é 4307-7100. Não perca tempo. Souza Motors, de brasileiro pra brasileiro. O seu futuro agradece. Vem.